Música 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 Meu Deus do céu Música Música Thais do céu Thais do céu Oi Wad Meu Deus do Céu, tá isso? Isso é melhor. Meu Deus do Céu. Tá aberto. Licença. Caraca, velho. Que clima pesado que é aqui, mano. Que sinistro. Olha ali. Você perguntou se tem coisa sobrenatural. Será que foi vento? Meu Deus do Céu. Dizem que tem uma luz que aparece aqui nessa igreja. Taís do Céu. Meu Deus do Céu. Aqui ó. Você viu? Apareceu uma noiva. Meu Deus do Céu, Taís. Meu Deus. Eu meu Deus. Meu Deus do Céu. Mas... Eu não. Eu não. Eu não. Me importa que você tenha dadohecido. O que é isso? O que é isso? Stop!